Abertura 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 Porquisa de herói. Espera aí, eu errei. Eu não falei na oração. O que cometeu o Jin-san? Parece... está... Uma saída rápida. Qual era um tolo? Esse trago, mas ele vem com seus benefícios. O que quer dizer que posso pegar o... Sou fã disso aqui. Eu peguei de uma paz. Dez e troem. Elas destroem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui. Bom, alguns incluem testes e subjetos. Minhas metodas são apenas controversas para aqueles que não têm imaginação. No final, tudo morre. Eu não considero a morte cruel, mas a vida. Testem-me. Eu encorajo isso. Tenha confiança no fato de que agora você esteja parte de algo grande. Veja minhas caixas. Eu estará assistindo você. Eu estará assistindo você. Não olhe para simplesmente. Eu gostei da estátua. Reparou? Não. É uma arma formidável. E foi feita. Para me ligar? Não. Eu já acho que... Possível. Mas aí decidi sair de maus. O inimigo já está acertado. Está acertado. Bom, eu vou... Os resultados estão vindo. E você... Lose. O que será? É 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 o que será? Sim! Não diga. Armarcado. Descansado. Eu me lembro em esses momentos finales. Você morreu. Eu chorei por você. Márquina a gente. Ah, claro. Pena que a Jane terminou contigo. Não termino muito. Deus te mantém Você está bem Prefiro ter um mago Quem é você e por que você? Sente-se Chá? Então quero o que? Não chá Pois é, eu tenho uma lista de ser modotivo Loki É uma das Então por um se o disseram de Odins Gostei Conte comigo Ele insistiu em não ser perturbado Seu denom tem telefone Nunca se chama e-mail É, você tem um computador Está mais exilado Então se você me disser Estou vendo se... Não Eu queria... O meu cabelo Ele é churro Ah, é Está legal Ah, tem razão Eu despeço Cadê ele daqui? Sim É claro Ah, faz a pena Você acha tão bonita Pai, somos nós Meus filhos Cadê ele? Só vai ser Friga-se, orgulharia Sim Falhamos com você Mas podemos dar um jeito Claro Ele Sai do Cristo Minha hora chegou Olha O que você está falando Minha primeira vez Seu apetite Seu lembro do seu Além A prisão Deixar E eu O que quer que ela seja Mas podemos se pedir Você deve seguir Passa Deixar 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 Só pode o que seja reto. Véio? Você não é igual. Eu discordo. Isso não é possível. 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 Espera. Ele. Tirem ele de mim. Eu acho que eu tiro de vocês. Maldito. Tirem ele de mim. Tirem ele de mim. Tirem ele de mim. É grande com... O que quer que tenha feito. Quem quer que eu seja, não ouviu uma só... Um. Tirem ele de mim. Cirem ele de mim. a pena bom soldado triste mudou de ideia pura demoníaca ver meu palácio você está em casa e não há mais este lugar mas o que é essa cara no limite entre o conhecido e desconhecido como você aqui você é amado ele é o original sacar e o pai do torneio dos que agora vai ser alguma coisa bem você conhecerá o grão mestre quando a gente conversa topazio sobre a e inicia com o lixo tava aguardando para xingar ela disso e eu estou sem graça não há do campeão esqueceu diz isso sempre o que eu quero ir até ali eu quero saber o seguinte o deus eu não vi nenhum trovão mais saindo do seu tá quase que a gente não então carlão eu agradeço é oficial tá perdoado o que aconteceu com meus votos eu sou o grão mestre as pessoas vêm de longe contra o que acha disso não somos amigos o tempo é diferente por essas bandas você conhece despreze não conhecia esse homem tira essa coisa da minha garganta e quer voltar para as para o campeão terá liberdade com é isso que é é pedras acenando aqui não sou meio que o líder disso aqui eu sou medo não sei que seja uma tesoura é um grande amigo meu o nick ele é um crono sou assim como muitos panfletos então ninguém apareceu a vir para cá e me tornar um ano uma outra revolução eu não sei se você como um ciclo de verdade seria mais precisa a única coisa que faz sentido é que nada já daqui a mim morre e quanto a você é feito de agora eu só faço umas lutas pequenas animadores eu vou enfrentá-lo que daqui dizia até logo no ninguém se lembra de mentiras taças e faz éramos em bairro império de asgard os reinos se tornaram nossos e ele me baniu antes disso os guerreiros de asgard e é isso o tesouro chute falso ou fraca e isso não é uma perna do poder em toda a sua essência é isso meu querido mas são eterna quanto tempo paul rala onde os bravos chorar mas nos alegrar dói não dói e depois que é tudo ficção você não achou que vim aqui pra te ver significa que não vai ganhar a confiança dele ele é um lunático mas pode talvez um dia um acidente possa acontecer ela como uma peça de cristal entende o que estou dizendo entendi vizinho quer dizer alguma coisa o que quer que eu diga trono deixou odin sem poderes o suficiente eu quero que eu volte além dos últimos esse amado campeão do qual ele é fortíssima contra você amanhã a figura já foi pelo sangue dos outros aqui hoje é não é muito útil a não ser que este mesmo era o meu martelo coção de uma estrela e quando eu gerava ele tava na minha arma então ela montava e ah é um martelo te levadas ao sempre que eu jogava ele que perdê-lo foi comparável a perder um link pois aqui entendi a catástrofe de matar asgard ei foi asgard corre risco mas que coisa você é uma valkyria cobrir que eram todas mulheres não tem sem querer parecer tarado mas de mulheres guerreiras peão do trovão sua vez por favor por mim as valkyrias juraram proteger o trono só cata sobra não valky cadê essa preparação em mim não se mexa não tenho mais churubrutin você sofrerá não não que noite que dimensão salva de palmas para nossos concorrentes que show eu também e agora sim alguns truques na manga apresento o senhor é agora prepare-se para receber ele é uma criada como ele sinto uma conexão este é um intenso eu tenho que sair desse planeta e e achou que tinha morrido tanta coisa foi ontem então ainda olha ele lá em cima loke olha eu nunca achei que diria isso mas eu velhe o que isso velhe É, velho, gente, amigo. Isso é loucura. O quê? Aí, grandão. O som já vai ser bom. Ninguém vai. Um grande fã dessas partes. E, Banner, eu vou te soltar. Tirou a minha moral. Eu disse que era um chamego. E, Banner, eu vou te soltar. o muito obedecer bom o que dizer é qual é a chance de provar o grande rei tinha um executava sua visão mas ainda assim era uma grande honra eu tinha e vou começar nossa conquista Scurge lá estão? aquelas pessoas que mencionou acho que não estão desculpe 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 não 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 é Trapasseando, hein? Ele... O Queen Jete acorda. Sem nada, sem nada. Tá, tá na minha... Esse lugar terrível, é dourada, é grande. Hulk, filho. Temos que impedir o fim dos dias, é o fim de tudo. Eu ajudo você a voltar pra Terra. 14, parte da equipe é um dos nossos amigos. Eu sou amigo do Banner, eu prefiro você. E sei lá. Thor. Lugar tosco, é ridículo. Esmaguei você. Tá, claro, claro. Seu criação. Thor, vai. Eu... Hulk, garota raivosa. O que você tem feito? Preciso. Estou dando refúgio. A saída seria pela Bifrost. Está falando. Nós não vamos durar, fica no dia. Vamos. Linda. Se eu a deixar sair, ela... Mas eu nem sei em que lugar estou. Está no... Este... Cala a boca. Eu não estou triste, sua... Com raiva. Eu perdi meu... Reclamou. E você nem está ouvindo. Jove. Se mostrou um péssimo amistupício de Vingador. Você... Você está louco. Sim. Eu retiro... O péssimo de Vingador. Thor, eu sei. Desculpa, é que eu fico com raiva. Somos iguais, você e eu. Thor igual água. Dade. Hulk igual... Você é tão... Temos que conversar. Não. Vou... Pode ser. É o seguinte. É isso acabar. Diz que você... Uau. Odin morreu. Te invadiu Asgard. Sozinho? Não. Não. Não, sem equipe. Espera, escuta. As Valkírias são... Eu não vou ser arrastada pra outra disputa na família. No céu. Quando ela saiu do controle de Odin... Escapado o banimento, ele enviou as Valkírias pra... Custou a mim tudo o que eu tinha. É o que tem... Concorda. Por isso que eu recusei o trono. Isso não é povo. Pode esquecer. Legal. Legal. Agradeço. Nem notou, não é? Então, faça o domático. Continue bebendo. Eu escolho ir até meus problemas. Amigo, aqui! Isso aqui é... Acesso negado. É... Do trovão. Negado. Mais forte. Negado. Bem-vindo, Playboyzinha. Vem cá! Não vou! Não vou! Não sabemos pra onde o outro um ia, mas você... Não dá pra rastrear no modo fortino. Não vou! Só... Vocês também? Vem, assim, indo. E isso, respira, já vai ser boa. Tô. É. Gostei, hein? Obrigado. Onde a gente está... E quanto a Sokovia? Sokovia, Ultron, isso foi há dois... Foi o Valk por dois anos? Enfim... é o cara que manda aqui eu a gente se enfrentou ainda agora parece que aquele criminoso seduto do trovão temos que sair daqui eu acho que eu não tô muito eu acho que isso aqui essas roupas não me interrompa não foi um avião está desaparecido isso é tudo porque seja a história adotado meu caro amigo se puder me dar eu consigo em público uma execução então o que você fez não responda você ela não mais ninguém vai dizer que eu já tô muito tarde E aí E aí E aí E aí Olha, o som já vai se pôr. O som já quer que fique calmo. Calmo? Eu tô... Agora morou em dois. Isso é uma coisa legal. Essa é a informação. E dividir o volante. Mas até agora é o que importa. Não, não é o que importa tornar mais e estaremos enclausurados no projeito da gente ir pra casa. Escuta, meu povo corre grande risco azul. Ah, não. Isso que você tá dizendo? Um ser do mal. Eu não ligo. Quem disse que eu quero saber? Você tá surdo? Se eu virar o Hulk, eu posso no Ipi. O Hulk é o fogo. Eu nem você pra mim. Você não é meu amigo, não. Não, eu... Eu prefiro você. Não se trata de enfrentar seres malignos, ele... Tá bem, quantos PHDs o Hulk tem? Zé, não tem que enfrentar ninguém, mas corremos e... Vai fazer o que com isso? Serei o Tony Stark. Ou o que? O Silene. Então por que você me vestiu igual ao Tony? Toma ali... Toma ali, usa calça super a pertação. Passa o fato de que eu tava preso por dois anos... Ok. Tranquilo. Você acalma, vou no Hulk de novo, tá bem? Tá. Natal. Vocês foram? Eu fiz antes. Ah, legal. É uma distração. Qual é o Ades? Quando faço isso aí? Não aparece. Depois os molhos dela são as pessoas que ela matou. Eu sei que não te conheço. Eu tô. Sakara era o lugar pra beber e morrer. Você ia acabar morrendo disso. Eu pretendo que eu te ass... Já que... Esse é meu do chassassina. Isso. É. Ela tem um nome? É, tem. Eu quero uma revanche. Você quer? É, eu ainda não decidi. Beleza. Então, um dia de momento pra momento. Olha. Tadas quanto dois sistemas quaisquer. Nossa melhor Asgard em... 18 meses do demônio. Anos? Estrela de nêutrons em colapso... Em pedaços. Ela está certa. Precisamos de um que possa funcionar ser um computador de bo... Eu te conheço. Eu sinto que eu te conheço. Uma piada por um portal cósmico instável. São duas naves. Avançadas demais pra... Mas... O grão mestre tem inúmeras temas. E do nada você aparece querendo fazer... Em troca do acesso à nave... Só no que você consegue... Nos fazer entrar... Só... Só... Só uma lenda matar qualquer um de nós. É, ele tem tomem... Em que ele se transformou em uma cobra. Ele se transformou de volta gritando... Um irmão... Se roubar uma nave, precisamos tirar alguns guardas. Tem uma fera? Não, não, não tem fera nenhuma. Quem que é esse cara? Sou plasma, essa coisa saindo de você. Tá, eu já sei quem é da sua. Só quero saber se... Não, de onde isso veio? Câncer foram desativados. Os escravos estão... Não! Por que eu não... Os guerreiros com trabalho estão bem armados. Conversar. Berta. É, você não tem ideia. Oi. O que a morte dele vai nos separar. A deriva. Não. Eu... Vagem, caótico, sem leis. Irmão, vai... Loki, eu te achava sempre, mas... No fim do dia, eu vou... Vamos ser sinceros. Que o melhor seja não nos vermos outra vez. Vamos fazer... Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humildo daqui. Pra mim, não é. Tá bem. E você muitas vezes, mas dessa vez, de fato, nunca foi sentimental, não é? É... É doloroso, parecível. Eu confio em você, você... É sobrecrescer e mudar. Acho que o que estou tentando dizer é que... Mas... Temos lugares pra estar, então, sorte. Real, esse acariando. Sancando o planeta. Abre as portas. Ok. Isso é... Está revidando? Sim, é claro. É de lazer, esse veículo. O que? O que não é? Eu acho que usa pra orgias? É. É. Entra, louco! Você é um cientista, usa um do céu. Você tem uma arma dessa coisa? E é um nível universal. Chegando no âmbito do demônio. Ih, que isso? Obrigado. E aí, cara? O que vocês parecem? Dianos! Algum nós! Digam onde é? Por favor, não! Então... Eu sei! Não que não seja legal, é que... é que está enxerida. Ela está indo atrás. Ok. O que importa? Enquanto eu lido com a Helabus... Tem um homem no solo. Ela está aqui. A nave... isso... no depósito. Vão para My Frost! Você ainda está vivo. Porque para o nosso pai, a solução de todo... Ou exilada aqui. Isso é a mesma coisa para mim. Não... Não em seu melhor. Em sangue. De onde a Agile decidiu se transformar em um benevolente? Ter você. Você, na teoria, tecnicamente, entende... Mas não pode ser você, você é... Vamos! Levante-se! Quem me disse... Que um rei... Andou por ela! Vamos! Entregue! Esse é a defesa de Asgard. Evo! Estão simples! Passou! Viu? Viu? Ninguém sai ao local. Eu sou o Corp. Esse é o Meet. A gente vai entrar na... Deus! Saudades de mim? Mas você nunca teve chance. Monstro! Seria o Deus do quê? Quando você tinha dor? Ele é forte. O Deus dos martelos? Aquele martelo deveria controlar seu... Já é tarde. Ela já teve... Onde está? Eu acho que ajuda. Não. 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 Eito. Não, 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 não. 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 Hela, você quer Asgard? Não vai me derrotar. Mas ele sim. Eu sou o acerto de mim. O povo está salvo. Descumprindo a profecia. O Deus. Ele destrói Asgard, ele destrói Hela e nos... Não vai, seu boçal. Só uma vez, na sua vida, não... Vem logo. Vem logo. Soap de Asgard. A devastação não foi tão feia. Vai se transformar em um... É, agora a fundação já era. O que foi que eu causei? Asgard não tem posição. Obrigado. Asgard, ele destrói Hela. Eu acidentalmente pisei nele. O povo da Terra me ama. Eu sou bem popular. Uma grande ideia é você me levar a... Eu sinto que agora tudo vai... Eu sinto que agora tudo vai... O motor está numa jaula. Como isso aconteceu? Direta de alguém. Eu fiquei na Terra um 10 vezes. Aí saí pelo Cosma, só que não encontrei. A juição que me trouxe até aqui... Será que vai demorar muito? Filho de Odin. Puxa, você ainda está vivo. Não posso ir ainda. Engraçado você mencionar isso. Ruínas e você surtou. A queda de Asgard. Eu já estou quase... Minha hora chegou. Eu serei restaurado a minha força... Minha grande espada em Asgard. Então isso gira sozinho. E você vai pôr sua coroa... De uma montanha. A chama... Está em Asgard. Então onde está essa coroa? É. Uma coroa? Eu achei que fosse uma... O que eu consegui fazer para impedir o Ragnarok é... O que já começou. Você. Eu sou a ver de todos e não queimar. Tocar fogo em um planeta deve ser um esperto rebento. Essas correntes arrancam essa diária. Deterá o Ragnarok. Pesa de herói. Espera aí, eu errei. Eu não falei na oração. E cometeu Odin-san. Parece... Está... Uma saída rápida. Eu era um tolo. Esse trago, mas... Ele vem com seus benefícios. Ferecer. O que quer dizer que posso pegar o... Sou fã disso aqui. Eu peguei de uma paz. Dez. E troem. Elas destroem. Fica. Hidal. Aqui. Obrigado por assustar minha companhia. Sou o Scurge. Lutamos juntos em Vanna. Quem tem ideia? Ele é um fugitivo do trono. Ele veio, mas ele desapareceu antes. E aí, eu tenho que anunciar a sua chegada. Oh, irmão. Polo, você não ouviu. Eu sinto por tudo o que eu fiz. Renar a terra. Eles teriam sorte, né? Consegui me controlar. Eu sei. Eu sou um enganador. Aquilo foi horrível. Uma piada é o salvador de Asgard. Com uma bela estátua pra você. Com o meu capacete que você fez aqui hoje. Eu quero dizer. Dando a vida pela nossa o reino. Loki. Naquele campo de batalha gelado. Salvador, não. Cheiro azul. Que amole... Bravo, bravo. Meu filho Thor retornou. Sante a peça. Como é chamado? A tragédia de L... Você deveria. Eu gostei da estátua. Entra, reparou? É uma arma formidável. Me faz vida. Para me ligar? Não. Vejo Asgard caindo em ruínas. Possivelmente. Mas aí decidi sair em caos. Inimigos de Asgard. Retor desses nove reinos. Está sentado. Os vizinhos. Sim, é claro. Ali bem... Bom, eu ando bastante ocupado. Entendo a isso? Isso o quê? Repetiram me unir. De retornar. Você será executado por isso? Então verei. Oh! Ela tinha um trabalho. Só um. Isso não é? Tudo ia bem. Ele sabe que... Onde está o nosso pai? Você o matou. Eu sei o lugar exato em que ele está. Ele usa a calçado ali no prédio que está ser o chão, não? Por que se veste como uma? Você morreu. Eu chorei por você. Lota com a gente. Ah, claro. Pena que a Jane terminou contido. Não término mútuo. Thor Odinson. Deus do Trovão. Tem magos agora? Prefiro ter um mago. Quem é você e por que ser? Sente-se. Chá? Então quero o quê? Não chá. Pois é, eu tenho uma lista de ser modotivo Loki. É uma das... Então, se eu disseram de Odins, gostei. Conte comigo. Ela insistiu em não ser perturbado. Seu Ben não tem telefone. Se chama e-mail. É, você tem um computador. Está mais exilado. Então se você me disser... Estou vendo vocês... Não. Eu queria o meu cabelo. Ele é chuva. Ah, é. Está legal. Ah, tem razão. Eu despeço. Cade ele daqui. Sim. É claro. Quem é você? Ah, faz a mente. A mensagem é tão bonita. Pai, somos nós. Meus filhos. Casa. Sim. Sua magia. Frigga se orgulharia por isso. Que falhamos com você, mas podemos dar um jeito. O Ragnarok. Ele já conversava, mas... Minha hora chegou longe. Pai, está falando sobre... Minha primogênita. Seu apetite violento cresceu. Além do... A prisioneia. Deixe a... O que quer que ela seja, nós podemos impedi-la. Você deve seguir sozinha. Passa. Suponho que seja... Sério? Você não é igual a ele. Eu discordo. Isso não é possível. O que é possível. Não é possível. Eu sou só o zelador. Eu vive por instinto. Não é possível. Deixa o zelador. Vai. Não é possível. Não é possível. Puta! Ou é... É comida! De joelho! Eu acho que eu tiro de vocês. É uma maldiência com o chefe. Jim, tenho que voltar para as casas! Eu, Dante, das legiões de Asgard. Assim como os príncipes de Nathosmos. Nossa supremacia, inimigo. Nosso destino é governar para restaurar esse poder. Deleite de minha grande com... O que quer que tenha feito? Quem quer que eu seja, não ouviu uma só... O que quer que tenha feito? Bom soldado, triste. Mudou de ideia? Pura demoníaca! Ser meu palácio. Você está em casa e não há pai deste lugar. Mas o que é? É essa cá. E no limite entre o conhecido e o desconhecido. Como você. Aqui, você é amado. Ele é o original. Sassar e o pai do torneio dos cam... Ora, você é alguma coisa. Dez. Você conhecerá... E será o grão mestre. Ele. Tá. Quando a gente conversa, Topazio sobre A e inicia com M. Lixo. Estava aguardando para xingar ela disso e nem... Eu estou sem graça. Amado campeão, esqueceu? Diz isso sempre. O que? Eu quero ir até ali. Pague a ela. Espera aí. Só... Não. Ele é feroz. Eu quero dez mil... Você... Paca. Quero saber o seguinte. O Deus... Eu não vi nenhum trovão mais saindo do seu... Ah... Ah, tá. É. Quase que a gente não... Então. Pris. Carlão. Eu agradeço. É oficial. Tá perdoado. Mais o quê? Ai. O que aconteceu com meus votos? Eu sou o grão mestre. As pessoas vêm de longe contra o povo. O que acha disso? Nós não somos amigos. Loco. Loco. Estou vivo. O que você faz aqui? Como assim? Isso aqui não dá. Me solta. Não dá. Porque as semanas a By Frost me trouxe aqui. Tudo isso. O tempo é diferente por essas bandas. Ah. Enfim. Você conhece... Despreze. Não conheci esse homem. Tira essa coisa da minha garganta. Se quer voltar pra... As... Pá campeão. Terá liberdade com... É isso que é o... Loco. Ei, ei, ei. Aí pedras acenando aqui. Não. Eu sou meio que o líder disso aqui. Eu sou medo. A não ser que seja uma tesoura. É um grande amigo meu. O Nick. Ele é um crono. Sou, sou sim. Como em muitos panfletos. Então ninguém apareça. Vir pra cá e me tornar um... Dando uma outra revolução. Eu não sei se você... Como... Um ciclo de verdade. Seria mais bizarro. A única coisa que faz sentido. É que nada já. Doug. A me morre. E quanto a você? É feito de... Agora eu só faço umas lutas pequenas, animadores. Eu vou enfrentá-lo. O que o Doug dizia. Até logo, no... Ninguém se lembra de mim. Mentiras. Taças e fãs. O Doug. Éramos em banir o Império de Asgard. Os reinos se tornaram nossos. Ele me baniu. Antes disso, os guerreiros de Asgard e Erdson. Tesouro de Odin. Falso. Ou fraco. Isso não é uma perna. O poder em toda a sua essência. É isso, meu querido. Uma chama eterna. Quanto tempo. Paul Hala. Onde os braus chorar, mas nos alegrar. Dói, não dói? E depois que é tudo ficção. Você não achou que vim aqui pra te ver. Significa que não pra ganhar a confiança dele. Ele é um lunático, mas pode... Um dia, um acidente, possa acontecer. Gunnar, para lá, está? Velo como uma peça de cristal. Entende o que estou dizendo? Entendi. Zinho. Quer dizer alguma coisa? O que quer que eu diga? O Bruno deixou Odin sem poderes. O suficiente, eu quero que eu volte, além dos últimos... Esse amado campeão do qual ele é fortíssima contra você amanhã. A figura já foi. Pelo e sangue dos outros aqui, hoje, hein? Oh, pode. É, não é muito útil. A não ser que este mesmo era o meu martelo. Coção de uma estrela. E quando eu girava, ele estava na minha arma. Então ela não estava em... Ah, é um martelo que levava a salvação. Sempre que eu jogava, ele... Que perdê-lo foi comparável a perder um índio. Depois aqui. Entendi. Acatou de matar. Asgard. Ei. Oi. Asgard, corre. Mas que coisa, você é uma Valkyrie. Descobri que eram todas mulheres. Não tem... Sem querer parecer tarado, mas... De mulheres guerreiras. Tron do Trovão, sua vez. Por favor, por mim, me ajuda. Valkyrie juraram proteger o Trono. Ah, só cata sobra, não Valkyrie. Desce a preparação. Em mim. Não se mexa. Não tenho mais churro, brotinho. Você sofrerá. Não. Não. Que noite. Que diversão. Salva de palmas para nossos concorrentes. Que show. Eu também. E agora, sim. Alguns truques na manga. Apresento... O senhor... É agora. Prepare-se para esse... Ele é uma criança como ele. Sinto uma conexão... É um ordenador. Eu tenho que sair desse planeta. Show que tinha morrido. Tanta coisa. Foi ontem, então ainda... Olha ele lá em cima. Loki, olha... Eu nunca achei que diria isso, mas eu... Benet. O que é isso? Benet, gente, amigo. Isso é louco. O quê? Aí, grandão. O sol já vai se voar. Ninguém vai. Um grande fã dessas mortes. E, Benet, eu vou te soltar. Tirou a minha moral. Eu disse que era um dos amigos. Tchau, cara. Tchau. Tchau. Muito obedecer. Bom... O que dizer é... A chance de provar meu valor. O grande rei tinha um... Executava sua visão. Mas ainda assim era uma grande honra. Eu tinha... E vou... Começar nossa conquista. Scurge, lá estão? Aquelas pessoas que mencionou... Acho que não estão... Desculpe. 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 Desculpe... Desculpe. Desculpe. Ouça Há quanto tempo está assim? Tapado. Trapasseado. Hã? Ele... Vou com o ingédio agora. Sem nada. Sem nada. Tá na minha... Esse lugar terrível. É dourada, é grande. O que fica? Temos que impedir o mundo. O fim dos dias é o fim de tudo. Eu ajudo você a voltar pra Terra. Hã? Catorze, parte da equipe é um dos nossos amigos. O amigo do Banner. Eu prefiro você. E sei lá. Thor. Lugar tosco. É ridículo. Esmaguei você. Tá, claro, claro. Seu criação. Thor, vai. Eu... Hulk. Garota raivosa. O que você tem feito? Preciso. O que é? Estou dando refúgio. A saída seria pela Bifrost. Está falando? Nós não vamos durar. Fica no dia. Vamos. Linda. Se eu a deixar sair, é lá. Mas eu nem sei em que lugar estou. Está no... Este... Cala a boca. Eu não estou triste, sua... Com raiva. Eu perdi meu... Reclamado. E você nem está ouvindo. Sobe. Te mostrou um péssimo amistro pício de Vingador. Você. Você está longo. Sim. Não. Eu retiro... O pício de Vingador. Thor. Eu sei. Desculpa. É que eu fico com raiva. Somos iguais, você e eu. Thor igual água. Dade. Hulk igual... Osva. Você é tão... Temos que conversar. Não. Vou... Pode ser. É o seguinte. É isso acabar. Diz que você... Uau. Odin morreu. Te invadiu Asgard. Sozinho? Não. 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 Sem equipe. Espera. Escuta. As Valkírias são... Eu não vou ser arrastada para outra disputa na família. No seu. Quando ela saiu do controle de Odin. Escapado o banimento, ele enviou as Valkírias para... Custou a mim tudo o que eu tinha. É o que tem... Concorda. Por isso que eu recusei o trono. Isso não é povo. Pode esquecer. Legal. Legal. Agradeço. Nem notou, não é? Então... Faça o domático. Continue bebendo. Eu escolho ir até os meus problemas. Amigo, aqui! Isso aqui é... Acesso negado. É... Do trovão. Negado. Mais forte. Negado. Bem-vindo, Playboyzinha. Miga! Não, não! 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 Dá pra rastrear no modo furtivo. Você está bem? Banner. Banner, está fazendo. Enfrentou ainda agora. Parece que aquele criminoso... Do trovão. Temos que sair daqui. Eu acho que amontou muito... Eu acho que... Isso aqui. Essas roupas são do Tony. Eu sei. Está quase indo esse sol. O sol já vai... Cuidado, eu culpo. E é exato. Ei, não me interrompa! Ele só me interrompeu. Não foi um avião. Está desaparecido. Isso é tudo por que seja a história. Adotado. Meu caro amigo, se puder me dar... Eu consigo em público uma execução. Errou. Então, o que você fez? Não responda você, Latina. De mais ninguém. É uma válvula. Vai dizer. Eu sento muito, tá? Olha, o sol já vai se voar. O sol já... Eu quero que fique calmo. Calmo? Eu estou... Agora morou em dois. Isso é uma coisa legal. Recebe a informação. E dividir o volante. Mas até agora é o que importa. Não, não é o que importa tornar mais. E estaremos enclausurados no pro... O jeito da gente ir pra casa. Não me escuta. Meu povo corre grande risco azul. Ah, não. Isso que você está dizendo? Um ser do mal. Eu não ligo. Quem disse que eu quero saber? Você está surdo? Se eu virar o Hulk, eu posso me... O Hulk é o fogo. Eu nem você pra mim. Você não é meu amigo, não. Não. Eu... Eu prefiro você. Não se trata de enfrentar seres malignos. Ele... Tá bem. Quantos PHDs o Hulk tem? Zé. Não tem que enfrentar ninguém, mas corremos e... Mas vai fazer o que com isso? Seria o Tony Stark. O quê? Por isso, Benny. Então, por que você me vestiu igual o Tony? Tomando aí. O Tony usa a calça super apertada. O fato de que eu estava preso por dois anos... O quê? Tranquilo. Você acalma. Vou no Hulk de novo. Tá bem? Eu fiz antes. Ah, legal. Boa distração. Qual é o Ades? Quando faço isso aí? Não aparece. Pois eu, no olho dela, são as pessoas que ela matou. Eu sei que não te conheço. Eu também. Sakara era o lugar pra beber e morrer. Você ia acabar morrendo disso. Eu pretendo que eu te ass... Já que... Esse é meu do que te assassina. Isso. É. Ela tem um nome? É, tem. Eu quero uma revanche. Você quer... É, eu ainda não decidi. Então, um dia de momento pra momento. Olha. Tadas quanto dois sistemas quaisquer. Nossa melhor Asgard em... Dezoito meses. Do demônio. Anos? Estrela de nêutrons em colapso... Em pedaços. Ela está certa. Precisamos de um que possa funcionar sem o computador de box. Eu te conheço. Eu sinto que eu te conheço. Uma piada por um portal cósmico instável. São duas naves. Avançadas demais pra... Mas... O grão-mestre tem inúmeras termas. E do nada você aparece querendo... Em troca do acesso à nave... Só no que você consegue... Nos fazer entrar... Só... 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 Só uma lenda pra matar qualquer um de nós. É, ele tem que tomar... Entre ele se transformou em uma cobra. Ele se formou de volta gritando... Ô, irmão! Se roubaram uma nave, precisamos tirar alguns guardas. Tem uma fera? Não, não tem uma fera. Depois... Quem que é esse cara? Sou plasma essa coisa saindo de você. Tá, eu já sei quem é da sua. Só quero saber se... De onde isso veio? Eles foram desativados e os escravos estão... Não! Por que eu não... Eles com trabalho estão bem armados. Conversar. Berta. É, você não tem ideia. Oi. A morte dele vai nos separar. A deriva. Não. Eu... Fagem, caótico, sem leis. Irmão, vai... Loki, eu te achava... Sempre, mas... No fim do dia, eu vou... Vamos ser sinceros... Que o melhor seja não nos vermos outra vez. Vamos fazer... Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humilde aqui. Pra mim, não é. Tá bem. E você muitas vezes, mas dessa vez, de fato, nunca foi sentimental, não é? É... É doloroso, parecível. Eu confio em você, você B. É sobrecrescer e mudar. Acho que o que estou tentando dizer é que... Temos lugares pra estar, então, sorte. Leão e sacariando. Sacando o planeta. Abre a porta. Ok. Isso é... Você está revidando? Sim, é claro. É de lazer, esse veículo. O quê? O que o grão deste usa pra orgias? É. Entra logo! Pelotar essa coisa. Você é um cientista, usa um do seu... Tem uma arma dessa coisa? É uma arma dessa coisa. É uma arma dessa coisa. Chegando no âmbito do demônio. Ih, que isso? Obrigado. E aí, cara? O que vocês parecem... De anos! Alguns nós. Digam onde. Por favor, espera! Então? Eu sei. Não que não seja legal. É que... É que está em... Niro. Ela está indo atrás. Ok. O que importa? Enquanto eu lido com a Relavus, tem um homem no solo. Ela está aqui. A nave. Isso. No depósito. Vamos para mais, Frost. Você ainda está vivo. Porque para o nosso pai, a solução de todo... Ou exilada aqui. Isso é a mesma coisa para mim. Não isso é o melhor. Em sangue. De onde a Agile decidiu se transformar em um benevolente? Ter você. Você, na teoria, tecnicamente tem de... Mas não pode ser você. Você é... Vamos, levante-se. Quem me disse... Que um rei... ...ando por ela. Entregue. Entregue. Essa é a defesa de Asgard. Então, sim. Que um rei... Que um rei... ... ... Que um rei... ... ... Viu? Ninguém vai ao local. Eu sou o Corp, esse é o Meet. A gente vai entrar na... Deus! Saudades de mim? Mas você nunca teve chance. Monstro. Seria o deus do quê? Quando você tinha dor? Ela é forte. O deus nos martelos? Aquele martelo deveria controlar seu... Já é tarde, ela já teve. ...e ajuda. Não. 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 Não! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não. Eu queria o meu cabelo. Ele é chuva. Ah, é. Tá legal. Ah, tem razão. Eu despeço a dele daqui. Sim, é claro. E você? Ah, passar bem. A mensagem tão bonita. Pai, somos nós. Meus filhos. Casa, sempre. Sua magia. Frigga se orgulharia por isso. Que falhamos com você, mas podemos dar um jeito. O Ragnarok. Ele já conversava, mas minha hora chegou. Luiz. Pai, está falando sobre... Minha primogênita. Seu apetite violento cresceu, além do aprisioneiro. Deixe-a. O que quer que ela seja, nós podemos impedi-la. Você deve seguir sozinha. Passa. O que quer que ela seja, nós podemos impedi-la, 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 nós podemos impedi-la. Suponho que seja real Sério? Você não é igual a ele Eu discordo Isso não é possível É possível Isso não é possível Eu sou só um zelador Vive por instinto Eu sou só um zelador Puta! Ou é... É comida! De joelho Tirem ele de mim Eu acho que eu tiro de vocês Eu acho que eu sou só um zelador Tirem, tenho que voltar pra Asgard Eu dente das legiões de Asgard Assim como os príncipes de nada Nossa supremacia Nosso destino é governar Para restaurar esse poder Deleite de minha grande O que quer que tenha feito Quem quer que eu seja Não ouviu uma só Não ouviu um zelador 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 Mudou de ideia? Aqui, você é amado Ele é o original Sacar E o pai do torneio dos campeões Ora, você é alguma coisa Deis Você conhecerá E será O grão mestre Ele Tá Quando a gente conversa Topazio sobre A e inicia com M Lixo Tava aguardando pra xingar ela disso E nem Eu estou sem graça Amado campeão, esqueceu? Dizerça sempre O que? Eu quero ir até ali Pague a ela Espera aí Só Ele é feroz Eu quero dez mil Você Paga Quero saber o seguinte O Deus Eu não vi nenhum trovão Mais saindo do seu Ah, tá Quase que a gente não Então Carlão Carlão Eu agradeço É oficial Tá perdoado O que aconteceu com meus votos? Eu sou o grão mestre As pessoas vêm de longe contra você O que acha disso? Não somos amigos Loco Loco Estou vivo O que você faz aqui? Como assim? Não dá Me solta Não dá Porque as semanas A By Frost me trouxe aqui Tudo isso O tempo é diferente por essas bandas Cara Enfim Você conhece Despreze Não conhecia esse homem Tira essa coisa da minha garganta E eu Se quer contar pra As Pá campeão Terá liberdade É isso que é O Loco Ei, ei, ei Aí pedras acenando Aqui Não Eu sou meio que o líder disso aqui Eu sou medo A não ser que seja uma tesoura É um grande amigo meu O Nick Ele é um crono Sou 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 sim Como Em muitos panfletos Então Ninguém apareceu A vir pra cá E me tornar Dando uma outra revolução Eu não sei se você Como Um círculo de verdade Seria o mais bizarro A única coisa que faz sentido É que nada já Duck Aby Morre E quanto a você É feito de Agora eu só faço umas lutas pequenas Anima a torcer Eu vou enfrentá-lo O que o Duck dizia Até logo Ninguém se lembra de Mentiras Taças e faz O Dio Éramos em O Império de Asgard Os reinos se tornaram nossos Ele me baniu Antes disso Os guerreiros de Asgard Eres Tesouro de O Dio Falso Ou fraca Isso não é uma Eterna Do poder em toda a sua essência Vem isso meu querido Uma chama eterna Quanto tempo Paul Hala Onde os bravos chorar Mas nos alegrar Dói, não dói? E depois que é tudo ficção Você não achou que eu vim aqui pra te ver Significa que não vai ganhar a confiança dele Ele é um lunático Mas pode talvez um dia Um acidente possa acontecer Conar para lá Está Telo como uma peça de cristal Entende o que estou dizendo? Entendi Zinho Quer dizer alguma coisa? O que quer que eu diga? Trono deixou Odin sem poderes O suficiente Eu quero que eu volte Além dos últimos Esse amado campeão Do qual ele é fortíssima Contra você amanhã A figura já foi Pelo e sangue dos outros aqui Ô gente Ô Pode É, não é muito útil A não ser que este mesmo Era o meu martelo Coção de uma estrela E quando eu girava Ele estava na minha arma Então ela montava em voo E Ah, é um martelo Eu te levava a sol Sempre que eu jogava Ele Que perdê-lo Foi comparável A perder um win Pois é Entendi A catástrofe mata Asgard Ei Foi Asgard corre risco Mas que coisa Você é uma Valkyrie Cobri que eram todas Mulheres Sem querer parecer tarado Mas De mulheres guerreiras Por favor Por mim As Valkyries juraram Proteger o trono Sou catasobra Não Valkyrie E mim Não se mexa Não tenho mais Juro por hoje Você sofrerá Não Não Que noite Que dimensão Salva de palmas Para nossos concorrentes Que show Eu também E agora Sim Alguns truques Na manga Apresento O senhor É agora Prepare-se Para receber Ele é Uma criança Como ele Sinto uma conexão Estrela É um Ordenso Eu tenho que sair desse planeta Eu tenho que sair desse planeta Vem Vem O que é isso Vem 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 Gente amigo Então já vai ser boa Ninguém vai Um grande fã Desses Muitos Vem 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 Olha Vem Não Vem 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 Muito obedecer. O que eu quis dizer é, qual é a chance de provar, meu favor? O grande rei tinha um executivo, executava sua visão. Mas ainda assim era uma grande honra. Eu tinha... E vou... Começar nossa conquista. Scurge, ela está? Aquelas pessoas que mencionou, acho que não estão. Desculpe. Eu não tenho nada de foi possível. Só vai ser mais livre. Há quanto tempo está assim? Tapado. Trapasseando. Hã? Ele... Sem nada. Sem nada. Está na minha... Esse lugar terrível, é dourada, é grande. O que fica? Temos que impedir o... No fim dos dias, é o fim de tudo. Eu ajudo você a voltar para a Terra. Hã? 14, parte da equipe é um dos nossos amigos. O amigo do Banner. Eu prefiro você. E sei lá. Thor. Lugar tosco. É ridículo. Esmaquei você. Tá, claro, claro. Seu criação. Thor, vai. Eu... Hulk, garota raivosa. O que você tem feito? Preciso. O que é como? Estou dando refúgio. A saída seria pela Bifrost. Está falando. Nós não vamos durar. Fica no dia. Vamos. Linda. Se eu a deixar sair, ela... Mas eu nem sei em que lugar estou. Está no... Este... Cala a boca. Eu não estou triste, sua... Com raiva. Eu perdi meu... Reclamador. E você nem está ouvindo. Jovem. Te mostrou um péssimo estrupício de Vingador. Você... Você está louco. Sim. Sim. Eu retiro... O píssimo de Vingador. Eu sei. Desculpa, é que eu fico com raiva. Somos iguais, você e eu. Thor igual água. Dade. Hulk igual. Osva. Você é tão... Temos que conversar. Não. Vou... 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 Pode ser. É o seguinte. É isso acabar. Você... Uau. Odin morreu. Te invadiu as garras. Sozinho? Não, não. Não, sem equipe. Espera, escuta. As Valkírias são... Eu não vou ser arrastada para outra disputa na família. No céu. Quando ela saiu do controle de Odin, escapado o banimento, ele enviou as Valkírias para... Custou a mim tudo o que eu tinha. É o que tem... Concorda. Por isso que eu recusei o trono. Isso não é povo. Pode esquecer. Legal. Legal. Agradeço. Nem notou, não é? Então, faça o domático. Continue bebendo. Eu escolho ir até os meus problemas. Amigo, aqui! Isso. Isso aqui é... Acesso negado. É... Do trovão. Negado. Mais forte. Negado. Bem-vindo, Playboyzinha. Pica! Não, não! Não, não! Não, não! Não sabemos para onde o outro um ia, mas você não dá para rastrear no modo forte. Você está bem? Peraí, está fazendo. Isso, respira. Já vai ser boa. Tô. É. Gostei. Obrigado. Onde a gente está? Com certeza. E quanto a Sokovia? Sokovia, Ultron, isso foi há dois anos. Foi o Hulk por dois anos? Enf... Benner. Ativação por voz exigida. Benner. Onde a gente está? Já que... Meu amado e exaltado campeão desa... É o cara que manda aqui. Seu, a gente se enfrentou ainda agora. Parece que aquele criminoso sedutor... Do trovão. Temos que sair daqui. Eu acho que amou... Estou muito... Eu acho que... Estou muito... 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 E é exa... Ei, não me interrompa. Ele só me interrompeu. Não foi um avião. Está desaparecido. Isso é tudo porque seja a história. Adotado. Meu caro amigo, se puder me dar... Eu consigo em público uma execução. Errou. Então, o que você fez? Não responda você, Latina. De mais ninguém. É uma volta. A sua vai dizer. Eu sinto muito, tá? Olha, o sol já vai se voa. O sol já quer que fique calmo. Calmo? Eu estou... Agora morou em dois. Isso é uma coisa legal. Essa é a informação. E dividir o volante. Mas agora é o que importa. Não, não é o que importa. O sol já vai se tornar mais e estaremos enclausurados no projeto da gente ir pra casa. Obre, escuta. Meu povo corre grande risco azul. Ah, não. Isso que você está dizendo? Um ser do mal. Eu não ligo. Quem disse que eu quero saber? Você está surdo? Se eu virar o Hulk, eu posso me lipar. O Hulk é o fogo. Peraí, você é pra mim. Você não é meu amigo, não. Não, eu... Eu prefiro você. Não se trata de enfrentar seres malignos. Tá bem. Quantos PHDs o Hulk tem? Zé. Não tem que enfrentar ninguém, mas corremos rir. Vai fazer o que com isso? Seria o Tony Stark. O quê? Então, por que você me vestiu igual o Tony? O Tony usa a calça super apertada. O fato de que eu estava preso por dois anos... O quê? Tranquilo. Você acalma. Vou no Hulk de novo. Tá bem? Ah, tá. O que eu fiz antes? Ah, legal. É uma distração. Qual o lado é isso? Quando eu faço isso aí? Não aparece. Pois eu, no olho dela, são as pessoas que ela matou. Eu sou bruxa. Eu sei que eu te conheço. Eu tô... Sakara era o lugar pra beber e morrer. Você ia acabar morrendo disso. Eu pretendo que eu te ass... Já que... Esse é meu do chassassina. Isso. É. Ela tem um nome? É, tem. Eu quero uma revanche. Você quer... É, eu ainda não decidi. Beleza. Então, um dia de momento pra momento. Olha. Tadas quatro, dois sistemas quaisquer. Nossa melhor Asgard em... Dezoito meses. Do demônio. Anos? Estrela de nêutrons em colapso... Em pedaços. Ela está certa. Precisamos de um... Que possa funcionar sem o computador de Bob. Eu te conheço. Eu sinto que eu te conheço. Uma piada por um portal cósmico instável. São duas naves. Avançadas demais pra... Mas... O grão mestre tem inúmeras temas. E do nada você aparece querendo fazer... Em troca do acesso à nave... Só o que você consegue... Nos fazer entrar... Só, só, só... Só uma lera matar qualquer um de nós. É, ele tem tomado. Em que ele se transformou em uma cobra. Ele se transformou de volta gritando... Ô irmão! Sobar uma nave precisamos tirar alguns guardas. Tem uma fera? Não, não tem uma fera. Depois. Quem que é esse cara? Sou plasma essa coisa saindo de você. Au! Tá, eu já sei quem é da sua. Eu só quero saber se... Onde, de, de, de onde isso veio? Eles foram desativados. Os escravos estão... Não! Por que eu não... Eles com trabalho estão bem armados. Conversar. Berta. É, você não tem ideia. Oi. Porque a morte dele vai nos separar. A deriva. Não. Eu... Fágio, caótico, sem leis. Irmão, vai... Loki, eu te achava sempre mais. No fim do dia, vou ver. Vamos ser sinceros. Que o melhor seja não nos vermos outra vez. Vamos fazer... Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humildo daqui. Pra mim, não é. Tá bem. Eu conheci você muitas vezes, mas dessa vez, de fato, nunca foi sentimental, não é? É... É doloroso, parecível. Eu confio em você, você vê. É sobrecrescer e mudar. Acho que o que estou tentando dizer é que... Mas... Temos lugares pra estar, então, sorte. Real e sacariando. Sancando o planeta. Gosto. Abre as portas. Ok. Isso é... Está revidando? Sim, é claro. É de lazer, esse veículo. O quê? O que não desce, não usa para orgias? É. Entra, louco! Você é um cientista, usa um do seu... Chegando no âmbito do demônio. O que é isso? Obrigado. E aí, cara? O que vocês parecem... De anos? Algum nós. Digam onde? Por favor, espera! Então? Eu sei... Não que não seja legal, é que... Ela está indo atrás. Ok. O que importa? Enquanto eu lido com a Helabus, tem um homem no solo. Ela está aqui. A nave. Isso, no depósito. Vão para Maitroth. Você ainda está vivo. Porque para o nosso pai, a solução de todo... Ou exilar daqui. Isso é a mesma coisa para mim. Não em seu melhor. Em sangue. De onde a Agile decidiu se transformar em um benévolo? Ter você. Você, na teoria, tecnicamente, tem de... Mas não pode ser você. Você é... Vamos, levante-se. Quem me disse... Que um rei... Andou por ela. Entregue! Entregue! Essa é a defesa de Asgard. Estão simpando. 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 Viu? Ninguém vai alugar. Eu sou o Corp. Esse é o Meet. A gente vai entrar na... Deus! Saudades de mim? Mas você nunca teve chance. Monstro. Seria o Deus do quê? Quando você tinha dor? É forte. O Deus nos martelos? Aquele martelo deveria controlar seu... Já é tarde. Ela já teve. Confistada. Me ajuda. Não. Não. Desculpa. Acabou. Ela com o relâmpago. Acertei ela com o maior... Aqui, ó. Se ela continuar, temos que pará-la aqui e agora. O guard não tem posição, é o seu povo. Isso nunca foi pra impedir o cofre. Até pra mim. Vá. Vem. Vão! Vem. 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 Eu o trago de volta Ela, você quer as cartas? Não vai me derrotar Mas ele sim Eu sou o acerto O povo está salvo Descumprindo a profecia Odeio Ele destrói Asgard, ele destrói Hela e nos Não vai, seu boçal Só uma vez, na sua vida, não Vem logo A devastação não foi tão feia Vai se transformar em um... Agora a fundação já era O que foi que eu causei? Asgard não tem posição Obrigado Trono Rei de Asgard Norte Pois é, eu acidentalmente pisei nele Tchau 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 O povo da Terra me ama Eu sou bem popular Uma grande ideia Você me levará Eu sinto que agora tudo vai... Tchau O motor está numa jaula, como isso aconteceu? Direta de alguém Eu fiquei na terra um 10 vezes Aí saí pelo Cosma Só que não encontrei A juição que me trouxe até aqui Será que vai demorar muito? Filho de Odin Puxa, você ainda está vivo Não posso ir ainda Engraçado você mencionar isso Ruínas, e você surtou A queda de Asgard Eu já estou quase... Minha hora chegou Eu serei restaurado a minha força Minha grande espada em Asgard Então isso gira sozinho E você vai pôr sua coro De uma montanha A chama está em Asgard Então onde está essa coroa? É Uma coroa, eu achei que fosse uma Sobrancelha fazer para impedir o Ragnarok É... O que já começou Você Eu sou a de todos Irão queimar Para atacar fogo em um planeta Deve ser um espelho Rebendo essas correntes Arranca essa diária Deterá o Ragnarok Pesante herói Espera aí, eu errei Eu não falei na oração E cometeu o Jin-san Parece Está... Uma saída rápida Qual era um tolo Esse trago Mas ele vem com seus benefícios Ferecer O que quer dizer que posso pegar o... Sou fã disso aqui Eu peguei de uma pa... Dez E troem Elas destroem Fica Fica Aqui Obrigado por assustar minha companhia Sou Scurge Lutamos juntos Quem tem ideia Ele é um fugitivo do trono É ver Mas ele desapareceu antes Aí Eu tenho que anunciar a sua chegada Oh, irmão Oh, Lu Você não ouviu Eu sinto por tudo o que eu fiz Shhh Pernar a terra Eles teriam sorte Eu vou conseguir me controlar Eu sei Eu sou o engano Aquilo foi horrível Uma pia... É o salvador de Asgard Com o belo estado pra você Com o meu capacete Que você fez aqui hoje Eu sei Dando a vida Pela nossa O reino Loki Naquele campo De batalha gelado Salvador Não Cheio azul Que a mulher... Bravo, bravo Meu filho Thor retornou Sante a peça Como é chamada? A tragédia de Londres Você deveria Eu gostei da estátua Entra, reparou? É uma arma formidável Me faz o vida Para me ligar? Não Vejo Asgard caindo em ruínas Possivelmente Mas aí decidi sair em caos Inimigos de Asgard Retor desses nove reinos Está sentado Os vecinhos Sim, é claro Ali bem... Bom, eu ando bastante ocupado Vendo para isso Isso o quê? Prepediram me unir De retornar Você será executado por isso Então verei Oh! Eu tinha um trabalho Só um Mas não é? Tudo ia bem Ele sabe que... Onde está o nosso pai? Você o matou Eu sei o lugar exato Em que ele está Ele está calçado Ali no prédio Está ser o chão, não? Por que se veste como uma? Você morreu Eu chorei por você Falta com a gente Ah, claro Pena que a Jane Terminou contido Não termino muito Thor Sente-se Chá? Então quero o quê? Não chá Pois é, eu tenho uma lista De ser modotivo Loki É uma das... Então por... Então se eu disseram Diodin's... Gostei Conte comigo Ele insistiu em não ser perturbado Seu denom Tem telefone Se chama e-mail É, você tem um computador Está mais exilado Então se você me disser... Estou vendo-se esse mundo Não Eu queria... O meu cabelo Ele é chuva Ah, é... Tá legal Ah, tem razão Eu despe... Guarda ele daqui Sim Meu Deus Ah, passar bem Avisagem Tão bonita Pai, somos dois Meus filhos Cá